Atenção para o top de 5 segundos, o TJ Planície leva a informação até você, sintonize o seu canal e fique por dentro dos acontecimentos. Olá, boa noite. Em comemoração aos 40 anos do Jornal Folha da Manhã, começa agora uma edição especial do TJ Planície. Olha que honra, que alegria viver esse momento que era o meu sonho de infância, eu que era telespectador do TJ. Com imensa alegria, a Plena TV celebra hoje, 8 de janeiro de 2018, o 40º aniversário do Jornal Folha da Manhã. E para fazermos uma viagem por essas quatro décadas de história, escolhemos reviver o TJ Planície, informativo exibido de 1989 a 1997 na TV Planície, emissora do Grupo Folha, que retransmitia o sinal do SBT. Hoje, o sonho do grande jornal que marcou a inovação na história da imprensa campista, celebra quatro décadas de sucesso e crescimento. A magia das máquinas do Parque Gráfico em funcionamento representa o resultado de mais um dia de trabalho. No mesmo endereço desde o começo, o jornal Folha da Manhã, publicado pela primeira vez em 8 de janeiro de 1978, chegou com a missão de inovar. Sua forte raiz vem do sonho de grandes personalidades da imprensa campista. A concepção foi um dia 30 de agosto de 1977, que se decretou, vamos dizer assim, vamos fazer um jornal. Foi precisamente no Rio de Janeiro, na rua atualmente chamada Vinícius de Moraes, no bar Garoto de Ipanema, Aloysio Barbosa, Pereira Júnior e eu. Foi ali, porque a Lúcia tinha saído da notícia e ele tinha recebido um convite para ir para o monitor campista. Foi Everaldo Lima que o chamou, já tinha uma sala lá separada para ele. E aí eu disse para ele, não, você não vai para o monitor, você vai ter o seu jornal. Você não quer ter um jornal, você vai ter o seu jornal. Mas a coisa foi concebida mesmo, quer dizer, foi uma conjugação de diástros. Pereira Júnior e André Altavares, um consórcio, Pereira Júnior e André Altavares, eles tinham três emissoras de rádio, a Rádio Continental, a Rádio Difusora e a 97. A primeira FM de Campos, né? E eles sonhavam em ter um jornal. E aí Aloysio foi para o Jornal do Brasil, fez a diagramação do jornal que ele imaginava lá no Jornal do Brasil, assessorado por Valdir Figueiredo, que eram os grandes diagramadores da época no JB. Eu nunca vi um produto em Campos ser tão bem lançado quanto a Folha. A gente inundou a cidade de Cartazes, não existia Aldor naquela época, mas Cartazes mesmo. Ela foi assim, desejada, o povo sabe? Que produto é isso? O que é isso? Aí o jornal saiu lindo, mas tudo doido, porque o papel não era papel jornal, era papel gráfico, era branco. Branco. Porque meu irmão, que tinha uma gráfica, ele deu todas as informações de uma gráfica e não de um jornal. Em três meses a gente já era líder. Mas, que ela acabou de pegar a dianteira para nunca mais deixar, foi na chacina de Senildo. Apaixonado pela arte de fazer notícia, Aloysio Barbosa resumiu, em uma entrevista ao jornalista Wallace Andrade, sua alegria de ser o pai de diversas inovações na imprensa local e deixou os ensinamentos para quem quer atuar no jornalismo. Me sinto, em parte, responsável por determinadas mudanças que aconteceram na imprensa local. Nesses vastos anos de experiência na imprensa, qual a mensagem que o senhor deixa para os profissionais que estão começando hoje, neste dia da imprensa? Que eles encarem a profissão com modéstia, com simplicidade, né? E que sejam, acima de tudo, honestos consigo mesmo e com a qualidade da informação que vão fornecer. Em outra ocasião, desta vez no Rio de Janeiro, quando recebeu pela terceira vez consecutiva o prêmio Gutenberg, pela revista VC Magazine, como jornal líder e como melhor custo-benefício da região norte do estado do Rio, Aloysio resumiu o segredo do sucesso da Folha. O segredo é trabalho, é trabalho acreditar no futuro e colocar muita fé nas coisas. Hoje, Diva Abreu Barbosa preside o grupo Folha de Comunicação, acompanhada de seus filhos Aloysio Abreu Barbosa e Cristiano Abreu Barbosa. Na redação, jornalistas, fotógrafos e diagramadores preparam mais uma edição. O trabalho de um dia inteiro termina por volta das 10 da noite. E enquanto a população dorme, a edição fechada há algumas horas começa a ser processada pelas máquinas do Parque Gráfico durante a madrugada. E de manhã, bem cedinho, o jornal chega às bancas e à casa dos assinantes. E essa rotina de fazer o registro da história é motivo de orgulho para quem acompanhou o começo de tudo. Eu vim para a Folha antes da inauguração da Folha, alguns meses, para já começar a preparar o material fotográfico. E foi uma caminhada, foi uma grande aventura, foi uma coisa que entrou na nossa vida, faz parte da nossa história. Foi muito bonito ver Campos ganhar o seu primeiro Jornal Offset, porque o Jornal Offset proporcionou que as minhas fotos pudessem ser vistas com alta qualidade. O público passou a ter um material jornalístico de alta qualidade, com a Luísio, com aquela garra jornalística dele. Então é um orgulho muito grande estar aqui na Folha hoje, como o funcionário mais antigo da Folha. Não me considero apenas um funcionário, porque eu tenho muito orgulho, eu falo sempre para a Diva, eu tenho orgulho de ser Folha, porque isso é fruto de uma caminhada muito grande, de muito trabalho, de muita luta, de muito coração, de muita lágrima, entendeu? Porque o Aluísio aplicava no nosso trabalho diário a garra. Ele sempre falava que o jornalista não é bancário, o jornalista é uma missão de amor, você tem que gostar do que faz, ser determinado e procurar fazer sempre o melhor. Há 40 anos a Folha transmite credibilidade, profissionalismo, retrata o dia a dia de Campos e da região. É um jornal longevo aqui em Campos, você mantém a tradição de jornais longevos aqui. Eu acho que com essa frequência tem-se no estado do Rio três jornais, Petrópolis, Friburgo e Campos, tem essa tradição de jornal diário. E acho que a Folha faz isso muito bem há 40 anos, empregando pessoas, trazendo discussões para a nossa comunidade, sendo porta-voz dos anseios dessa região inteira, política, social, economicamente. É uma data marcante. Eu participei do processo inicial, da marca inicial. A história está aí para referendar isso. Essa mania gostosa de Dilva, de fazer comemorações, me faz lembrar também a primeira grande comemoração nos 10 anos da Folha da Manhã, que foi um evento que eu produzi e que foi realizado na antiga Escola Técnico Federal, hoje, IFE. Naquele auditório Miguel Ramalho, naquele hall bonito, etc. E tocou-me a mim também preparar toda aquela festividade comemorativa dos 10 anos da Folha. E depois, em outras oportunidades, eu também estive junto da Folha com aquele simpósio de economia, que foi feito na CDL, eu e meu querido amigo saudoso João Huma, preparamos toda a regulamentação do simpósio, vieram grandes nomes da economia no país, foi um êxito absoluto também. Então, são experiências valiosas que, de uma maneira ou de outra, eu também devo aos convites da Folha da Manhã. Parabéns, Ana Dilva, parabéns, Cristiano e Aloysinho. E agradecer a todos os parceiros, que se não fossem os parceiros, a gente não chegaria onde chega, chegou. A credibilidade que devotam, que a gente, eu acho, procura ter, mas que devotam a gente. Falando sério, a Folha hoje é uma marca muito forte. Eu não estou falando por mim, nem sou político para defender, me defender ou não, não está em julgamento, mas eu vejo o respeito que se tem a Folha nesse Brasil afora. E a nossa edição especial do TJ Planície termina aqui. Hoje, a Folha da Manhã inicia mais uma etapa de sua história, mantendo firme a raiz que marcou o seu nascimento, a garra de inovar. Para todo mundo, uma excelente noite e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!